Pessoal, peraí, só se vocês tiverem comigo, pode ser? Um, dois, três Dois, três Mas peraí, tá tudo no trato É muita gente que acabou um sonho Vamos lá, eu conseguirei Saia mais forte Olha, vocês acabaram um sonho aí na vida de vocês Vocês cometeram de um mãozinha Vamos lá, então tudo mundo junto Um, dois, três Dois, três Um, dois, três